Música Em decisão inédita, o Tribunal Superior do Trabalho condenou o Banco do Brasil e uma empresa de vigilância a pagarem indenização de 30 mil reais a uma trabalhadora vítima de assédio sexual. Terceirizada, a vigilante era constantemente assediada por um gerente do banco. O fiscal da empresa prestadora de serviço orientou a vigilante a fazer um relatório sobre o caso. Ao tomar conhecimento, a diretoria do banco apenas transferiu o gerente para outra agência. Inconformada, a trabalhadora procurou a justiça exigindo reparação por danos morais. Para a relatora do caso no TST, ministra Dora Costa, os fatos apresentados foram suficientes para configurar o assédio sexual. De acordo com testemunhas, o comportamento do assediador era reiterado, incômodo e repelido. A companhia prestadora de serviço não adotou medidas para preservar a honra e a imagem da trabalhadora. Já o Banco do Brasil, ao transferir o gerente, tentou preservar a instituição sem promover a integridade do ambiente de trabalho. Por isso, as duas empresas foram condenadas a arcar com a indenização. Para a ordem dos advogados do Brasil, a punição é exemplar. Não podemos deixar dúvida. Assédio é crime. Assédio causa dano. As empresas vão começar a compreender que ela também é responsabilizada pelo assédio do seu preposto. E quando ela nada faz, ela tem que ser punida.